Bom, então a gente viu que os ângulos às vezes apresentam medidas dadas em unidades diferentes de medida, no caso o ângulo pode ter uma medida em graus, minutos e segundos. E a gente está estudando a nossa geometria acompanhada de uma aritmética. Eu não estou fazendo soma de ângulos por desenho geométrico, estou fazendo soma de ângulos. A soma de ângulos para mim já é conhecida porque eu posso somar as medidas dos ângulos. Então eu vou comparar dois ângulos, ver se eles são iguais, não se eu posso sobrepor um ao outro, mas se eles têm a mesma medida. Isso tem vantagens e desvantagens, a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira as vantagens. Para isso, eu preciso que todo mundo tenha razoavelmente bem consolidado as operações com as medidas de ângulo. Então eu vou colocar aqui para vocês novamente darem mais uma pausa e tentarem resolver sozinhos e depois eu vou resolver as operações que eu estou propondo para vocês. Então é um exercício bem tradicional, dadas as operações aqui, efetue essas operações. Eu tenho uma soma, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Ou seja, as quatro operações que todo mundo conhece e que deve conseguir fazer. Se você parar para olhar bem, você já sabe fazer esse tipo de coisa. Se você pensar nos seus números naturais, números inteiros que você já sabe trabalhar, você está usando o chamado sistema de numeração posicional da base 10. Os nossos ângulos vão estar num sistema bem parecido. Também posicional vai depender em que ordem aparece o número que eu estou colocando. E você vai ter que respeitar essa ordem na hora das operações. A diferença é que o nosso sistema seria o equivalente a um sistema de base 60. Ah, e aí eu não tenho 60 algarismos, mas eu separo com esses sinaizinhos aqui, sinal de grau, sinal de minuto, sinal de segundo, para dizer que eu estou em uma ordem diferente. Então isso daqui é a ordem dos segundos, aqui é a ordem dos minutos e aqui é a ordem dos graus. E eu vou ter que respeitar isso na hora de fazer as minhas operações. Certo? Então vocês agora dão uma pausa aí para tentar resolver cada uma dessas operações, tentando lembrar como seria isso nas operações que você já está acostumado a fazer. E caso você tenha dificuldade, depois você confere como é que a gente vai fazer aí. Eu vou tentar ajudar todo mundo. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa mesmo agora e calcular cada uma das contas que a gente colocou aí para você tentar. Então, a primeira conta que eu vou fazer é uma adição. E uma etapa importante da adição é como armar a conta, tá? Então eu tenho que tomar cuidado para colocar os elementos da mesma ordem perto um do outro para poder fazer a soma com mais facilidade. Certo? Eu também tenho que lembrar que quando eu preencho, quando o resultado da minha soma aqui fica maior do que a quantidade de números, a quantidade de comportada na ordem dos segundos, tá? Eu tenho que passar essa quantidade, que é o resultado aqui, para minutos e fazer o tradicional vai um aí. Isso a gente faz também na operação na base 10, que você já está acostumado. Então não deve ser tão complicado assim. Vou fazer a conta ali e vamos ver como é que fica. Então eu vou somar 23 com 40, esse resultado daria 63 segundos. Acontece que na ordem dos segundos eu só comporto 60, até 59 segundos. Então tudo que passar de 60 graus daqui, eu posso transformar em minutos e passar para a ordem imediatamente superior. Então aqui nesse caso aqui, ao invés de eu escrever 63, eu escrevo 3, só por costume eu uso os dois algarismos, tá? Não precisa, são 3 segundos, tá? E esse grupo de 60 segundos que eu tirei daqui, ele na verdade ele vem para a ordem imediatamente superior, exatamente como você está acostumado a fazer na soma da base 10, tá? Então é o vai um aí da nossa soma. Tá? Agora eu vou somar esses dois valores aqui e ao resultado eu acrescento ainda um minuto que veio da minha soma de segundos. Então fazendo essa soma isso aí daria 73, 73 daqui com mais 1 que veio da soma de segundos, eu vou ter um total de 74 minutos. Novamente, aqui eu tenho mais minutos do que comporta a minha ordem dos minutos. Portanto, eu tiro 60 minutos daqui e com esses 60 minutos eu formo um grau e faço a mesma coisa que eu fiz dos segundos para os minutos, agora do minuto para o grau. Então aqui eu passo a ter 14 minutos, tá? E sobe aqui mais 1 grau. Esse 1 grau corresponde aos 60 minutos que eu tirei daqui. E agora a última conta ali, eu tenho 34 mais 12 dá 46 mais 1, 47. 47 graus. Então o resultado da minha conta vai ser esse daqui, né? Aí é claro que fica sempre a pergunta, mas se eu tivesse escrito 47 minutos, 74... Desculpa, 47 graus. 74 minutos e 63 segundos estaria errado? Não, não está errado. Mas não está escrito da maneira convencional, tá? Se você perguntasse para qualquer pessoa... 47 não, né? 36, 46 aqui, né? E aqui? 46 aqui. E aqui 73 também. Desculpa. Agora sim. Se eu tivesse escrito 46 graus, 73 minutos e 63 segundos, estaria errado? Não. Corresponde à soma que você tinha que fazer. Só que não está da maneira como deveria estar, porque aqui essa ordem comporta no máximo 59 unidades. E aqui eu tenho 63. Você teria dificuldade, por exemplo, de responder quantos graus tem esse ângulo, tá? Você teria que primeiro fazer as transformações e depois chegar à conclusão de quantos graus tem. Tá? Então a gente vai evitar já fazendo essa passagem dos segundos para os minutos e dos minutos para o grau, logo durante a operação mesmo, logo no algoritmo mesmo que ele já está acostumado a fazer. Certo? Então a adição fica desse jeito, eu vou apagar esse número, para você nunca mais ter que escrever desse jeito. Tá? E aí eu vou passar direto aqui para a subtração, onde você vai ver aqui que eu tenho 70 graus e 28 minutos e não tenho segundos aqui, tá? E eu estou subtraindo para um ângulo que é menor do que 70, a gente só vai fazer a subtração do menor em relação ao maior, tá? Porque a gente não está adotando, pelo menos ainda, um sentido no ângulo, o ângulo no sentido positivo ou o ângulo no sentido negativo. Isso pode ser útil mais tarde, mas por enquanto a gente não está fazendo. Então a nossa subtração só vai ter sentido se o resultado for um ângulo positivo, tá? E aqui eu estou com um problema, que é exatamente o fato de eu não ter segundos para tirar 20 segundos. E aí agora, exatamente nesse caso, aquela forma de escrever que aparentemente estaria errada, vai passar a ser útil para a gente. No lugar de eu escrever 70 graus, 28 minutos e não escrever nenhum segundo, tá? Eu posso simplesmente escrever... Escrever 70 graus, aí aqui, ó, eu fico com 27 minutos, então eu tirei um minuto dali, aí eu tirei esse um minuto e ele vai para onde, né? Eu sei que esse um minuto corresponde a um total de 60 segundos, então eu escrevo aqui do lado, ó, os 60 segundos que correspondem a um minuto que eu tirei daqui. É o famoso pedi emprestado que todo mundo conhece, tá? E aí agora eu posso fazer a minha operação sem problema. Eu tenho 60 segundos e desses 60 segundos eu tiro 20 segundos, tá? O resultado vai dar 40 segundos, tá? Agora, eu tenho 27 minutos, desses 27 minutos eu quero tirar 43, novamente eu não vou conseguir, tá? E aí o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu tinha pedido emprestado aqui, quando eu tinha 0 segundos, eu pedi emprestado um minuto para a ordem dos minutos, agora eu vou fazer o pedido para a ordem dos graus, tá? Então, ao invés de eu ter 70 graus, eu escrevo 69 graus, tá? E esse 1 grau que a ordem dos graus emprestou lá para a ordem dos minutos, corresponde a um total de 60 minutos, tá? Então, eu já tinha 27 minutos e eu ganhei 60 minutos de 1 grau, que eu pedi emprestado. Eu fiquei, então, na verdade, com 87 minutos, ou seja, 27 que eu já tinha, mais 60 minutos que eu pedi emprestado da ordem dos graus. E aí agora, dos 87 tirar 43, fica fácil, né? A resposta vai ser 44 minutos, tá? E aí, por fim, agora eu vou fazer 69 menos 32, tá? Que é uma conta fácil também de fazer, a 37 graus. Tá certo? E aí fica aí o nosso resultado, tá? Aqui eu já não vou ter que transformar nada, porque a conta já fica direitinho, beleza? Vou fazer agora a multiplicação. A multiplicação é também do mesmo jeito que a gente estava fazendo para a base 10, tá? Só que agora eu vou tomar mais cuidado, separar aqui as ordens. Porque sempre que eu lotar a minha ordem atual, eu vou ter que passar uma quantidade de unidades a mais que eu tenho aqui para a ordem imediatamente superior. No caso, ordens imediatamente superiores são a ordem imediatamente superior dos segundos é o minuto, a ordem imediatamente superior do minuto é o grau. O grau eu posso colocar a quantidade que eu quiser. Então eu vou ficar com 6 vezes 21, uma coisa importante é que eu estou multiplicando uma medida por um número, tá? Não estou buscando medida por medida aqui, não tem muito sentido fazer isso, pelo menos não para ângulo, tá? Então eu vou fazer 6 vezes 21, 6 vezes 21 dá 126, se eu não estou enganado. 126 segundos. E na verdade com esses 126 segundos eu consigo formar 2 minutos, tá? Então, eu vou... Aquilo que a gente fez aqui no exercício anterior, onde eu tinha uma medida toda em segundos, tá? E precisava decidir se o ângulo era reto ou não, tá? Eu fui passando para ordens superior. Quando isso aqui fica muito grande, aí vale a pena a gente fazer a divisão lá por 60 para saber quantas unidades de minuto eu consigo formar com 126 segundos. Aqui é muito fácil, eu tenho duas unidades de minuto que eu posso formar aqui, né? Cada unidade corresponde a 60, então eu tenho duas unidades de minuto que eu posso formar aqui e esses daqui sobram só 6 segundos, tá? Continuando a minha multiplicação, vou fazer 6 vezes 34. 6 vezes 34 dá 204, é isso? 204? Bom, não custa nada a pessoa vir aqui, né? 34, ser preguiçoso. Vezas 6. Isso dá 24. Vão 2, olha lá. Esse 2 vem para cá automaticamente, você já está acostumado com isso, tá? Ali no... Quando você está... Quando você está fazendo a multiplicação em segundos, a coisa não vai automática. Você tem que pensar, peraí, aqui tem muitos segundos, então eu vou ter que passar isso daqui para o outro. Na multiplicação na base 10, você faz isso automaticamente, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. O que acontece aqui, se eu tivesse separado aqui as ordens, tá? Na verdade, o meu resultado aqui, 6 vezes 4 seria 24, certo? E essa ordem das unidades comporta no máximo 9 unidades, tá? Então, tudo que passar de 10 unidades eu tenho que tirar daqui, e aqui eu posso tirar 2 dezenas dessa quantidade, tá? E aí, cada... Desculpa, essas 2 dezenas vão ser somadas no resultado das dezenas daqui. Então, você faz isso automaticamente. Aí você riscaria aqui e coloca 4. É que, é claro, aqui no sistema decimal, ele foi feito para que, quando você olha para esse número, o que você está aqui, você só apaga o número que está aqui e ele corre para cá, tá? Ali a coisa é feita um pouco mais demorada, mas é exatamente o mesmo processo, tá bom? Então, só fazer a conta como todo mundo faz. Então, fica 24, vão 2, isso dá 18 e 2, 204. Certo? Todo mundo já sabia fazer isso desse jeito. Então, 34 minutos vezes 6, pela nossa conta, ele deu 204 minutos. Eu tenho 2 minutos que vieram do resultado aqui da multiplicação dos segundos por 6. Vou ter um total de 206 minutos, que novamente ultrapassou a quantidade máxima que essa ordem comporta. Eu posso dividir isso daqui por 60 e ver quantos graus eu consigo formar com essa quantidade de minutos. Que é meio óbvio, né? Como são 60, aqui vai dar 3 graus, tá? Que vão ser formados com 180 minutos, tá? Então, eu vou ir para cá 3 graus e aqui o que sobra é 26. 26 minutos, tá? E agora, eu vou fazer a multiplicação 6 por 12 graus. 6 vezes 12 graus dá 72, se eu não estou enganado, tá? Eu vou somar a esse resultado de 72 os 3 graus que vieram do resultado da multiplicação dos minutos por 6. E eu vou ter um total de 75 graus. E a minha resposta vai ficar 75 graus, 26 minutos e 6 segundos. Tá bom? Vamos fazer a divisão agora rapidinho aqui, que a divisão é um pouco mais demorada. A divisão que eu tinha pedido para vocês fazerem era a quarta conta, 33 graus, é isso? 32 graus, 33 minutos e 24 segundos. E eu vou fazer isso aqui dividido por 4. Tá bom? Então, eu vou separar aqui a primeira ordem, que é a ordem dos graus, e vou dividir 32 por 4. Bom, 32 por 4 dá 8. Tá? Aí agora, naquele grupo que a gente estava, naquela primeira divisão que a gente estava fazendo, a gente não colocava a unidade, mas aqui é 32 graus dividido por 4 dá 8 graus. E aí não sobra nada, não sobrou grau nenhum aqui. Agora eu baixo a segunda ordem, 33 minutos. Como agora não tem nenhuma quantidade de graus para ser dividido, basta eu dividir a quantidade de minutos. Certo? Então eu vou ficar com 33 minutos dividido por 4. Eu vou ter novamente 8, aí aqui a gente costuma escrever 0,8 só para... Só para... Por costume mesmo, poderia ser 8 ali direto. Só que agora, quando eu faço 8 minutos vezes 4, o meu resultado dá 32 minutos, não 33. Então aqui sobra 1 minuto. Sobra 1 minuto e eu tenho que abaixar aqui a próxima ordem, que seria 24 segundos. A divisão que eu quero fazer agora é a divisão de segundos por 4. E aqui eu tenho 1 minuto mais 24 segundos. Então, na verdade, eu posso pegar esse 1 minuto e escrever como se ele fosse 60 segundos. Então, na verdade, eu tenho 60 segundos mais 24 segundos, que dá um total de 84 segundos. E é essa quantidade de segundos que eu vou dividir por 4. Aí eu tenho 84 dividido por 4, dá 21. 21 segundos. E aí não sobra nenhum segundo aqui para contar a história. Então o meu resto é 0. Tá certo? Então, acho que todo mundo consegue resolver essas contas com as medidas dos ângulos dados em graus, minutos e segundos. Isso vai ser importante para a gente resolver os exercícios que vão aparecer aí nas próximas aulas. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau. Tchau.